Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou a Cintia Vila Nova, eu sou professora de tribal estilo petchase belidense e essa aqui é uma aula especial sobre levels. Os levels, eles são temas ou aplicações ou diferenciações ou variações ou inclusive uma movimentação dentro do tribal estilo petchase belidense estudados lá no nível 2, tá? Então, essa aqui é uma conversa para quem já é do nível intermediário. Ah, então eu vou sair dessa aula, não vou ver? Não! Você pode ficar aí para vocês se preparando e conhecendo, vendo tudo que tem por vir, tá? Como é uma aula bônus, estou considerando que as minhas alunas já fizeram as aulas de level, ok? Vai ser apenas uma forma da gente praticar e também compreender aquela coisa de levels criativos. Quando a gente começa a dar uma ousada nos levels, tá? Ou seja, misturar um pouquinho de movimentos. O que a gente vai fazer, então? Vai ser improviso. Vou colocar uma música daqui a pouquinho de repertório lento, ok? E a gente vai aplicar um pouquinho de levels em todos os aspectos dele. A gente vai colocar entra com o taxi e volta com o taxi, entra com o taxi e volta com o torso twist, entra com o body wave e volta com o torso twist, com o head slide, ou então com o rib cage rotation. Ou seja, meus amores, é uma aula um pouco pesada, porque o level exige bastante trabalho de perna, né? E seria muito importante que vocês se alongassem antes de fazer essa aula. Ou que dançasse um pouco para aquecer o corpo, joelho principalmente. Então, sentir o joelho, sentir o lombar, corta o movimento, pega a informação teórica e depois faz um level só. Vai se policiando, vai se cuidando aí para você ir cada vez mais criando essa consciência no seu corpo e também nas suas atitudes, né? Para que você respeite vocês. Porque se você não for a pessoa que respeita o seu próprio corpo, eu não sei mais o que fazer, entendeu? Tá bom? A gente precisa ir conquistando esse autorrespeito, principalmente aceitando que, ah, hoje só deu para fazer um level, tá? Então, nesse sentido, eu espero que eu consiga fazer vários ali. Se eu não conseguir, talvez eu precise mandar outro bônus para vocês poderem praticar, tá? E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. Vou soltar a música para a gente, repertório lento, misturar tudo que vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. E está tudo certo, porque, meu filho, a gente pode fazer quantos a gente quiser. Amém. 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 Uou! E aí, meus amores, como é que foi? Me conta aqui qual deles ficou mais complexo, se deu tudo certo, ou se faltou algum que você estava esperando e não foi feito também. Me conte o que eu posso tentar trazer na próxima também. Além disso, me conta como é que está o joelho aí. Ai, Jesus Cristo, é muito level para a mesma música, tá? É uma música de cinco minutos, ok, fica legal, ela combina bastante com o level, mas a gente não precisa fazer tanto level assim. Outra coisa importante de vocês terem na mente, são duas coisas sobre o mesmo assunto. O corpo. Se o corpo não dá conta de fazer level, a gente precisa aceitar em duas situações. A primeira é sobre nós mesmas. Se o nosso corpo não está preparado fisicamente para fazer esse level, se o joelho sente, a coxa não está forte, eu desequilibro, não gosto, a hora que eu vou subir meu tronco, ele projeta para frente. Aceita e não usa level. A outra situação é, se você vai dançar com alguém, com alguma colega para te seguir, que não faz level, respeite, né? Aceite que ela não consegue, porque o nosso objetivo é que a dança fique mais bonita e não que a dança fique desafiadora. Para isso, a gente precisa encontrar as pessoas que consigam participar dessas partes desafiadoras. Porque é claro que a gente gosta, né? Esse gostinho desafiador. Mas o cuidado com o corpo, a diversão e a beleza da dança, eles estão anteriores ao desafio, tá bom? Então, é isso, tá? De level criativo, pelo menos na prática, para vocês poderem praticar, sentir aí essa experiência, foi esse bônus. Mas é, obviamente, que vocês podem me trazer mais demanda e, principalmente, mais sugestões criativas para a gente dar continuidade a esse desenvolvimento, ok? Então, muito grata por vocês terem assistido essa aula. Se vocês não são inscritas aqui no canal, se inscrevam, porque eu trago dança toda semana, conversando um pouco com iniciantes, com quem nunca dançou, com intermediárias, com avançadas. O papo aqui, ele passa por todos os níveis para vocês poderem experienciar isso aí, tanto na vida de vocês, quanto no cérebro. Porque dançar, né? Começa a mexer com as coisas ali na cabeça, tá bom? E já compartilha também esse vídeo. Se você tem uma amiga que quer praticar o level, que quer conhecer ou que você acha que vai ser bonito ver ela dançar, ela vai se sentir mais feliz, manda para ela, tá? Deixa seu like aqui para mim e para o YouTube compreender que vale a pena te entregar um pouco mais desses vídeos de dança. Um super beijo para vocês, espero que vocês estejam bem, estejam seguras e até a próxima aula!